Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai fazer um vídeo de, vou ensinar vocês aqui polenizar, né? Vou tirar o polen dessa, colocar na vermelha e da vermelha vou colocar na branca, tá certo? Vamos fazer essa polenização aqui junto comigo. Vou até aproximar aqui o telefone para vocês verem o processo mais de perto, como é que vocês podem estar fazendo, tirando aí o polen de uma e colocando em outra. Deixa eu pegar aqui bem, não pode ser essa novinha aqui, tá vendo? Tem que ser nem tão velha. A gente vamos tirar uma mais ou menos, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui não, meu tripé. Vou dar uma abaixadinha aqui para vocês, para pegar bem nítudezinho. Ó, vamos lá. Ó, eu rasgo assim, aí você pega um, uma partezinha dessa aqui, ó, um pelinho, puxa e vai procurar o polenzinho dela aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui eu já encontrei. Deixa eu ver se vem. Essa branca, ela não tem muito pólen que nem as outras, né? Mas tem pólen. Olha, tá bem difícil de tirar. Como é que vocês podem estar tirando aqui o pólen, né? Vocês vão escolher a flor que já abriu, já faz mais de três dias, não pode ser tão novinha nem tão velha. Tá? Eu rasgo assim. Você pode cortar também, se você preferir. E tira, ó, um pelinho desse aqui, ó. Pega um pelinho desse. Puxou. E a gente vai atrás do pólen. Ó. Essa branca, ela tem bem pouquinho pólen. Aqui eu já consegui pegar. Ó. Bem pouquinho pólen. Aí eu venho... Na vermelha. Aqui, ó, na vermelha. Vejo qual que eu posso colocar esse pólen. Aí eu venho também e corto aqui, ó. Eu vou abrindo acima. Você pode cortar também com a tesourinha. Tá? E vem nessa partezinha aqui, ó. Não é onde a gente tira o pólen. Mas é essa partezinha... Onde tem a partezinha que a gente coloca esse pólen, ó. Colocou. E deixa a flor cair por ela mesmo. Tá vendo? É bem fácil você fazer esse processo. Quando ela é polinizada, a gente espera ela cair e ela vai formar a barge. Aquela famosa barge que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Se você tiver aí um palito de dente... Eu tô usando esse palito de churrasco que é mais grossinho. Tanto pode ser esse como também o palito de dente. Eu acho mais fácil pra iniciante. Pra quem tá iniciando o palito de dente, ele é mais fácil. Aí a gente deixa aqui. E se eu quiser tirar dessa daqui, do mesmo que eu coloquei, aí eu também venho. Tiro um pelinho daqui. Tiro o polizinho dessa planta aqui também. E posso tá fazendo o encher dela, a polinização dela aqui nessa branca, tá? Deixa eu ver se essa vermelha, ela tem o pólen. Porque tem algumas rosas do deserto que ela não tem pólen. E tem umas que já tem mais, tem umas que não tem de jeito nenhum pólen. Deixa eu ver se essa tem. Essa vermelha tem, ó. E ela tem bastante pólen. Ó, tem mais pólen. Tá vendo isso aqui? Ela tem mais pólen do que essa branca. Essa branca eu acho ela mais difícil de ter pólen. Por isso a dificuldade maior pra gente tirar, né? Aí eu venho aqui, ó, numa flor dela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou chamar aí pra vocês verem. Aí eu venho também, escolho uma flor que não é tão velha, nem tão nova. Aí você pode fazer assim também, ó. Pegar uma tesoura. E cortar aqui, ó. Onde você vai aplicar. Tá? Aí eu só levanto aqui. E venho colocando nessa parte aqui, ó. Você roda o palitinho que fica mais fácil pra o polizinho entrar. Pronto, feito isso, né? É até mais prático. Aí não rasga muito a flor. Aí aqui, gente, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. O cortezinho, tá vendo? Até só o cortezinho aqui em cima. Ao invés de rasgar a flor assim. Porque aqui é você só cobrir e esperar ela, né? Ter o processo aí. Às vezes é raro não pegar. Mas às vezes pega, às vezes não. Então você pode fazer a mistura que vocês quiserem. Essa daqui, quando... E a gente não sabe a flor que vai sair exata. Porque ela pode sair branca com a tonalidadezinha de vermelha. Ela pode sair vermelha com a tonalidade de branca. Ou ela pode sair branca, ou ela pode sair vermelha. Aí a flor é que quando nascer é que a gente vai ver. Dobrada ou simples. Porque como essa aqui é uma dobrada e a branca é uma simples. Então ela pode sair com três camadas. Ela pode sair simples, ela pode sair dobrada. Aí a gente não tem a certeza. Muita gente faz a polinização de uma branca com outra... Com uma amarela ou uma branca. E diz a certeza que vai nascer amarela. Todas vão sair amarelas, todas vão sair brancas. Não tem essa certeza. Tá certo? Então, esse é o vídeo de polinizações que eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês. Porque aqui a gente tá mesmo sem espaço. Aí eu não quero fazer tanta polinização. Eu quero mais fazer os trabalhos de enxerto. Tá? Aqui também vai ter um vídeo sobre enxerto. Como é que vocês podem estar fazendo aí enxertar... É... Ter uma planta e você ter várias cores de flor. Né? Que você pode sim. Então eu vou ensinar também a você estar fazendo esse enxerto. Porque se vocês também tiver coragem aí de estar cortando aí... E quer mais de uma base de uma planta só. Você pode sim. Você pega aí a flor que você quiser. Da cor que você tiver. E pode ir fazendo os enxertos aí nas florzinhas que tiverem abertas. Tá certo? Então usem aí os polinizações que vocês tiverem. Vão fazendo. Porque quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. É avisando que nas rosas simples, elas são mais fáceis de polinizar do que as dobradas. Aqui, pelo menos nas que eu já fiz, eu acho mais fácil, né? A polinização dá certo nas simples do que nas dobradas. Tá certo? Eu acho ela bem simples mesmo de fazer. E como vocês viram lá as RD Sivirina, Dinho fez a polinização de uma rosa vermelha simples com uma dobrada, né? E saiu aquelas maravilhas muito diferentes. Umas saíram simples, outras saíram dobradas, outras saíram triplas. Até com quatro pétalas saíram. Então não é uma certeza que a gente tem. Então, façam ainda de vocês e vocês vão ver o resultado. Tenham paciência bem direitinho. Corta a flor com todo cuidado, com todo carinho, com toda paciência. Isso aí não é para vocês fazerem rápido, não. Vocês vão fazer bem devagarinho que dá certo. E como a gente faz adubações com as flores, né? Mesmo tendo flores, vocês têm que fazer adubação. Que eu sempre falo isso aqui para vocês. Quanto também com a baje, né? Quando sair a bajezinha, vocês também precisam continuar adubando para que essa planta não enfraqueça. E não fique feia, né? Porque ela vai concentrar a força ali na bajezinha, nas sementes que futuramente vocês vão tirar. E não esqueçam de estar adubando para fortificar essa bajezinha e essa planta, tá certo? E aproveitando que a gente está com o emcemento, a gente também vai fazer um vídeo. A gente replantando, porque teve muita dúvida. Aqui, a moça disse que com 15 dias ainda não tinha nascido a sementezinha dela. Ela deixou no sol intenso. Não pode deixar no sol intenso. Tem que ser o solzinho da manhã. A rega frequente, porque não pode deixar aquela terrinha secar totalmente, né? Mas não pode esquecer do sol. Não pode deixar o sol intenso. Sol da manhã, tá certo? Então, a gente vai ter esses vídeos também aí para vocês ensinando direitinho o local que a gente coloca. Como é que a gente rega. Vou estar soltando os rios. Vou estar soltando também no Instagram. Então, acompanha aí, tá certo? E é isso aí. Beijo, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.